Eu sou Márcia Costa e é um grande prazer ter você no nosso espaço feminino nessa segunda-feira no tema Crescendo em Fé. E você sabe que esse crescimento da nossa fé em Deus é que faz a grande diferença na nossa vida. Por isso, cresça mesmo. Alimente-se da palavra e cresça em fé. Na fé colocada em Deus, que é a fé que funciona. A fé que move montanhas. O nosso assunto, o tema do nosso Refletindo de hoje é sobre o Espírito que recebemos de Deus. Espírito de vida, Espírito de esclarecimento, Espírito de poder, de entendimento. Espírito que faz você viver uma vida, uma vida completamente diferente. Porque o Espírito de Deus, ele habita no seu Espírito. E é a forma como Deus habita em nós. É a forma, é o lugar onde Deus encontra pra morar em nós. É no nosso Espírito. E aí, esse Espírito que ele tem habitando no seu Espírito, porque você é um homem, eu sou uma pessoa, um homem com várias... Homem no sentido de ser humano, né? Várias... nós temos assim, dentro de nós, algumas coisas a perceber sobre a nossa natureza. Nós temos um corpo que tem uma alma e um Espírito. E você tem esse Espírito que é o Espírito que, dentro de um potencial dessa vida de Deus, encontra uma vida aqui nessa Terra de esclarecimento. O Espírito de Deus habitando em você, no seu Espírito, faz toda a diferença. Faz toda a diferença pra sua história. É por isso que você, que acredita que Jesus é o seu Senhor, você que acredita que Jesus é o seu Salvador, você tem, a partir desse momento, a vida desse Deus habitando em você. E isso faz toda a diferença. Volto a dizer. Eu quero que você, hoje, esteja em conexão com essa sua realidade. Se você tem tomado a decisão de que você é filho. Agora, nós só somos filhos de Deus e entendemos essa paternidade de Deus, quando entendemos que Ele vive em nós. Vive como? Qual é o lugar que Deus está em você, no seu Espírito? Qual é o lugar que Ele mora em você, no seu Espírito? Como eu já disse. Em Provérbios, no capítulo 20, o versículo 27, lá diz que o Espírito do homem, o seu Espírito, aí até com letra minúscula, o seu Espírito é a lâmpada do Senhor. Ou seja, é onde Ele encontra lugar para potencializar a sua vida, capacitar a sua vida. Ele coloca a vida dEle em cada um de nós, quando nós acreditamos que Ele é o nosso Salvador e Senhor. E é muito importante que a gente entenda sobre esse Espírito que recebemos de Deus. Por isso que é bom que você abra a palavra, que você veja que você tem a vida do próprio Deus habitando em você. No texto que a gente vai começar vendo aqui, sobre esse Espírito que recebemos de Deus, nós vemos em 1 Coríntios, no capítulo 2, o versículo 12, a seguinte palavra de Paulo quando escreve essa carta aos Coríntios. Ele diz assim, nós, eu, você, não recebemos esse Espírito do mundo. Olha, o Espírito que está aí é com letra minúscula. Por quê? Porque esse Espírito do mundo é um Espírito de engano, de confusão. Agora, nós recebemos o Espírito procedente de Deus. Para quê? Para que você e eu entendamos as coisas que de Deus temos recebido, que Ele nos tem dado gratuitamente. Quando nós entendemos esse Espírito, quando você sabe que tem dentro de você esse Espírito do próprio Deus, essa é a vida dEle que habita em você e em mim, isso faz total diferença na nossa forma de olhar o mundo, na nossa forma de interagir com as pessoas, na nossa forma de lidar com as coisas que a gente vive naturalmente, circularmente. O Espírito de Deus é a vida do próprio Deus que habita nos filhos, que habita em você, que habita em mim, e que faz com que essa nossa nova, com que essa vida que a gente vive agora seja uma nova vida, seja uma vida diferente. É por isso que, olha o que eu preparei para você guardar no seu coração. Jesus, sendo recebido pela fé, pela fé, o que que acontece? Torna a vida do próprio Deus, eu botei até essa vida com letra maiúscula, porque ela não é somente a sua vida, é a vida do próprio Deus. Quando eu falo da vida do próprio Deus, estou falando do Espírito de Deus, porque o Espírito é vida. E o que que acontece? Quando Jesus, sendo recebido pela fé, torna a vida do próprio Deus em nós, uma realidade que muda a nossa história, o que que acontece? Você sai da condição de engano para clareza, você sai da condição de fracasso para sucesso, você sai da condição de solidão para uma condição de companhia, você sai de uma situação, de uma posição, de uma realidade de morte para a vida. Ou seja, nossa história muda quando pela fé nós recebemos essa vida, e vida aqui eu falo do Espírito do próprio Deus, porque essa é agora a sua, a minha nova realidade. Agora, a pergunta que ela tem que ser respondida com a Bíblia, é a seguinte pergunta, por que que a nossa realidade muda? Por que que a minha realidade, essa condição, poxa, eu estava em engano, eu estava em confusão, eu estava em tristeza, por que que a minha realidade mudou dessa situação de trevas, de tristeza, de escassez, de solidão, por que que ela muda, por que que a minha realidade muda quando eu recebo essa vida de Deus, quando eu recebo essa vida de Jesus? A resposta está aí, nos dois versículos que eu separei para a gente. Hoje, a gente tem estudado sobre esse Espírito que eu e você recebemos de Deus, né? Então, o que que é que torna, por que que a nossa realidade muda quando a vida de Jesus está em nós? A primeira resposta está aí, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele escreve o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, Mas aquele que se une, une ao Senhor, é um só Espírito com ele. Essa união, essa união faz a grande diferença, porque quando a palavra aí, aquele que se une, fala dessa nova vida que se torna a tua realidade e a minha realidade. Unido ao Senhor, estando em Cristo, e ele vivo em você, faz toda a diferença. Por que? Porque o segundo versículo diz o seguinte, que, ora, o Senhor é Espírito. Note a palavra Espírito com letra maiúscula, porque fala do Espírito de Deus. E esse Espírito é vida. É vida. É o fôlego que você e eu recebemos quando o nosso Espírito está cheio desse Espírito de Deus. E aí, onde está esse Espírito de Deus, que não é uma força, que não é um sentimento, Deus não é uma força, Deus não é um sentimento, Deus é o Espírito. E onde está esse Espírito de Deus habitando em você, ali, a liberdade. Segunda Coríntios, no capítulo 2, versículo 17. Eu separo esses versículos e essas palavras, coloco no vídeo inteiro, em tela cheia, com um desejo muito grande de que você se dê conta, através da Bíblia, não porque eu estou dizendo, mas eu quero que você se dê conta, através da Bíblia, que o que você vive quando se une ao Senhor, quando decide viver a vida de quem acredita que Jesus é para você o seu Salvador, que Jesus é para você o seu Senhor, isso te uniu a Ele. Isso te uniu a Ele porque agora, o teu Espírito, porque eu já disse que você é Espírito, alma e corpo. Você tem um corpo que tem uma alma e um Espírito. Você não é só emoção, não é só alma. Você não é só pensamento. Você é um Espírito. E esse é o lugar onde Deus habita. E quando você está unida a Ele, quando você está unida a Ele, você vive essa realidade, uma realidade diferente. A realidade em que você pode, através do teu Espírito, dizer a tua alma, trazer a tua alma, trazer aos teus pensamentos o seguinte, espera aí, eu não preciso andar em achismo. Eu acho que, eu não preciso andar subordinada a pensamentos que podem estar totalmente equivocados, sentimentos que podem estar totalmente equivocados, distorcidos. A alma da gente faz isso. Quando somos dirigidos só pela nossa alma, nós pensamos e está tudo errado. Não é aquilo que pensamos. olha, eu penso que o fulano não gosta mais de mim. Quando vê, não é nada daquilo, está tudo distorcido. Ah, eu estou sentindo que eu tenho que ir embora. Aquele sentimento era totalmente equivocado, influenciado por diversas coisas que não eram corretas. e aí você se perde. Agora, quando você é dirigido pelo Espírito de Deus que mora no teu Espírito, como eu disse aqui no texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, você está unido com Ele. E aí, o teu Espírito unido com Ele, ou seja, o teu Espírito cheio do Espírito de Deus, o que acontece? Onde está o Espírito do Senhor? Ali é a liberdade. quando você tem certeza e sabe porque sabe, porque crê, não, o Espírito de Deus está em mim. Então, eu não preciso andar na prisão dos meus sentimentos, na prisão dos meus pensamentos. Eu ando numa direção que me liberta, que me torna livre. Eu não preciso andar debaixo de achismo. Aí, quando um pensamento equivocado quer predominar, e aí, olha só, nesse ambiente ninguém gosta de você. Aí, vem o Espírito de Deus no meu Espírito dizendo assim, olha, esse pensamento está equivocado. É só uma impressão. Eu vou te dirigir aqui e você vai ver que não é como você está pensando. A realidade é outra. Aí, você se dá conta de que não tinha nada a ver, as pessoas não estavam contra você. Por quê? Porque você deu voz, você deu lugar a que o Espírito que habita em você, que é Espírito de vida, que é Espírito de esclarecimento, que é Espírito de direção, fale, lhe dê clareza. É muito importante que você e eu nós percebamos exatamente isso. porque tudo, tudo o que precisamos para sermos transformadas, para sermos mudadas, está nessa união. Tudo o que eu e você precisamos para viver transformação e para viver mudança, está nessa união do Espírito de Deus no nosso espírito. Por quê? Porque quando a gente está ali entendendo que, peraí, as minhas emoções podem me levar para um lugar errado, os meus pensamentos podem estar distorcidos e confusos e podem me levar para um lugar errado, quando eu sei que é o meu Espírito, cheio do Espírito de Deus, que me faz caminhar por um caminho de verdade, ou seja, por uma direção que é a de Deus para mim, eu sou transformada, eu sou mudada. Alguém que era completamente controlada pela emoção da raiva, agora, sabe que aquela emoção não pode mais ter direito de me controlar e desfazer e destruir pessoas, amizades. Alguém que, por exemplo, vivia uma inclinação, um domínio por pensamentos contrários à vontade de Deus, pensamentos que diziam a você, olha, você não vale nada, você é um fracasso, você não presta, você não vai a lugar nenhum, você vai se perder e de repente entende, peraí, o Espírito de Deus fala e quando fala coloca no meu Espírito a direção certa, pensamentos eu tenho para você, pensamentos de paz e não de mal. quando esse Espírito de Deus tem lugar e existe e é a minha realidade, existe em mim e é a minha realidade, o que acontece? Esses pensamentos equivocados, essas sensações, esses achismos, essas noções equivocadas influenciadas por várias questões que estão aí fora, todos eles submetidos a Deus, pensamentos, emoções, sentimentos, submetidos a esse Espírito que sabe para onde eu devo ir, eu passo a viver uma transformação, eu passo a viver mudanças, é importante que você perceba o quanto você unida ao Espírito de Deus, unida quer dizer conectada, unida quer dizer plugada, unida quer dizer atenta, aquela que se dá conta de que peraí, eu estou aqui com um pensamento e esse é o pensamento de Deus sobre essa situação, eu estou aqui com uma emoção, esse sentimento aqui é o que, é o sentimento que vem de Deus para mim, porque o Espírito de Deus, no teu Espírito, comunica a emoção certa, te traz o pensamento certo, o pensamento que ele tem a teu respeito, e é exatamente nessa união que está a grande chave, que abre para você e para mim um caminho nessa terra de direção, um caminho nessa vida de não de confusão, eu estava hoje conversando com uma pessoa e nós estávamos falando sobre uma situação muito interessante, essa pessoa ela disse que tomou uma decisão e no momento em que ela tomou aquela decisão veio no coração dela palavras que fluíram do Espírito de Deus para ela, não faça isso, e ela decidiu não ligar para aquelas palavras, e como o Espírito de Deus habitando em você é um Espírito doce, que fala suavemente, o que aconteceu? Aquela voz simplesmente foi desdenhada, porque o Espírito de Deus fala o teu Espírito com uma voz suave, com uma voz de convicção, agora se você quiser desdenhar, você pode desdenhar, toda vez que o Espírito de Deus falar com você, vai sempre trazer para você vida ao invés de morte, verdade ao invés de mentira, clareza ao invés de confusão, e aí o Espírito falou ao coração dela, mas ela deixou para lá, e ela viveu uma perda, ela perdeu a oportunidade de não ter sofrido aquilo, ao mesmo tempo que ela viveu aquela situação, ela recobrou, e como Deus é amor, não a desprezou, nem a desdenhou, Deus só fez com que ela entendesse, está vendo filha, eu não queria que você perdesse isso, por isso eu falei com você, mas você não deu crédito, agora vamos crescer aí nessa união comigo, então o que Deus está falando para você hoje? Filha, dá atenção para a voz do meu Espírito dentro do teu coração, e às vezes a voz do Espírito de Deus, ela não é uma voz que está de acordo com as tuas emoções, quer ver um exemplo? Digamos assim, você sabe porque sabe porque está aqui dentro da palavra dele, que perdoar é ordem dele, e ele vai dizer para você, perdoa, mas você nas tuas emoções vai querer resistir a essa direção do Espírito, claro, porque se você tiver submetida às tuas emoções, se você tiver dando ouvidos à sua alma, ela vai tentar encontrar razão para você não perdoar porque a pessoa fez isso, porque a pessoa fez aquilo, porque a pessoa agora se você der voz, der oportunidade nessa união com o Espírito de Deus, der ouvidos a esse Espírito que habita em você, o que você vai fazer? Você vai se submeter, que nem está escrito aqui em Romanos no capítulo 8, que é a mentalidade do Espírito, ou seja, essa voz, quem tem essa voz do Espírito, ele se submete a essa lei de Deus, que é a lei do amor, aí o que acontece? Quando o Espírito de Deus fala para você perdoa, é porque ele sabe que aquilo ali é liberdade para você, ele sabe que o perdão não tem a ver com quem está com a razão ou deixou de estar, perdão é vida, perdão é saúde, perdão é solução, perdão é resposta, perdão é ponte que te leva a um outro lugar, lugar de descanso. agora, se você quiser dar ouvidos às suas emoções, você vai ficar retida, você vai ficar presa, você vai ficar amarrada, você vai viver em total escravidão, e Deus não quer isso para você, porque onde está o Espírito do Senhor há liberdade e não escravidão, eu quero que você hoje esteja atenta que o Espírito Santo sempre vai falar no teu Espírito o que vai trazer para você saúde. E as tuas emoções muitas vezes podem não estar de acordo com as palavras dele, porque muitas vezes você acha que aquela é a solução certa, não, eu não vou perdoar porque o fulano vai achar que ele tem esse direito e aí é um equívoco que você acha que está certo e o Espírito de Deus está falando para você, olha só, eu não quero que você ande em equívoco, eu quero que você ande em solução, em direção, em esclarecimento. Você compreende que essa transformação que você vive é fruto dessa união e que muitas vezes você precisa estar entendendo que o teu pensamento, que as tuas emoções, que os teus achismos são contrários à vontade de Deus e você tem que abandonar isso. Eu tenho que perdoar não é porque eu estou sentindo, eu tenho que perdoar porque eu creio. Eu creio em um Deus que me deu perdão e o que de graça eu recebi dele e de graça eu tenho que dar. Essa é a lógica da vontade de Deus. Por quê? porque vai me conduzir ao descanso que eu preciso. É a lógica dos teus sentimentos? Não. Mas é o Espírito que você recebeu de Deus que é para conduzir você, que vive em você para conduzir você a um caminho de dignidade, de cabeça erguida. Agora, essa transformação acontece dessa maneira. Olha o texto que está aí, 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 18. O texto nos fala que todos nós quando com a face descoberta, quando contemplamos a glória do Senhor, essa face ela ficou descoberta porque o Espírito de Deus habita em você e traz para você o conhecimento da vontade de Deus, a glória de Deus, a vontade de Deus. E segundo, a sua imagem, conforme você olha para Ele, conforme você dá ouvidos à voz do Espírito de Deus em você, você está sendo transformada. Mas, essa transformação como é que é? De pior a pior? Não. É de glória cada vez maior, de glória em glória, a qual vem do Senhor que é o Espírito. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 18. Essa transformação, ela é a sua, ela é a minha realidade. porque o Espírito de Jesus, ele nos guia porque somos filhos e esse filho que você é, que eu sou, já é fruto de transformação. Você só é filho porque viveu uma transformação, porque antes nós não éramos filhos, não acreditávamos em Jesus como nosso Salvador, não acreditávamos nele como nosso Senhor e, portanto, não éramos filhos. mas agora já vivemos a transformação de filhos. Você é filha e essa filha já é a filha transformada e você agora não vive uma vida sob um comando desse sistema. É diferente quando a gente vive uma direção desse Espírito que guia você e a mim. Sabe por quê? porque quando nós somos dirigidas e guiadas pelo Senhor é tão interessante como são as coisas. Você sabe exatamente o tom que tem que falar porque o Espírito diz, olha filha, não vai, tá bom aí, tá bom, pode parar. O Espírito Santo te dirige, não filha, vai mais adiante, vai, insiste mais um pouco, anda mais uma milha e e em coisas simples a vida do próprio Deus e o Espírito de Deus traz uma direção que você ninguém pensou naquilo mas você pensou. Por exemplo, hoje eu estava pedalando e eu estava pedalando e na minha, no meu momento ali de pedalar eu vou orando e tudo e eu ia entrar numa rua e quando eu ia entrar naquela rua, gente, não é misticismo, não é coisa de mantra, não, é Espírito de Deus, não tem a ver com misticismo, tem a ver com a realidade da vida de Deus trazendo pra você direção, Ele te guiando e você sabe porque sabe, vem uma convicção, vem uma certeza que é pra fazer aquilo, mesmo que não se encaixe com as tuas emoções. Eu estava pedalando e aí eu ia entrar numa rua quando veio uma direção no meu coração não entra nessa rua e aí eu decidi fazer a volta e quando eu tomei o rumo contrário àquela rua veio paz no meu coração, paz de livramento. Você está vendo como é que Deus faz contigo? O céu não se abre, o chão não treme, sabe, não fica ali ô ô ô ô ô ô não, vem aquela voz do teu interior trazendo pra você olha, isso não é o que você quer fazer mas é o que você precisa fazer. Você tem que parar de falar porque tá, você está querendo falar mas não é a hora de falar, silencia. E quando você dá voz pra isso, quando você dá direito a essa voz, quando você dá direito a voz de Deus dizendo que essa voz é a voz certa pra ser obedecida, pra ser vivida, você sente livramento. Quando Deus diz assim faz, faça, porque tem livramento nisso. Quando Deus diz assim para, é melhor parar, porque tem livramento nisso. Agora, não é uma coisa mística não, tem a ver com o espírito dele habitando em você, tem que haver com essa realidade serena, suave. Olha o texto que a gente tem aí pra você. O texto de Romanos, capítulo 8, se você puder ler Romanos 8 é uma delícia. Pega uma versão bem simples e lê aí. Eu separei os versículos 14 a 16 pra gente. Porque todos, todos nós que somos guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus. Então, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Você é filho, por isso é que Deus te guia. pois vocês não receberam um Espírito que os escravize. Escravize quando você retém o perdão, escraviza quando você se irrita com facilidade. Negativo, você não está escravo disso, você não está escravo das suas emoções, nem de pensamentos equivocados, pra novamente você temer, você padecer pelo medo, mas você recebeu o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual você chama, você e eu clamamos, aliás, o Espírito clama Abba Pai, o próprio Espírito, é esse Espírito de Deus que dá testemunho que habitando no teu Espírito você é filha de Deus e eu sou filha de Deus e se nós somos filhos, somos também herdeiros dele. É esse Espírito de Deus que traz pra mim e pra você quando esse Espírito vivo habita em nós traz pra pra minha vida e pra sua vida uma vida de direção e Deus quer que você acredite, Deus quer que você perceba, que você dê conta, que você valorize, que você dê crédito a essa voz dele que habita em você. Quanto mais você e eu nós damos ouvidos a essa voz, nós acatamos essa voz, damos atenção a essa voz, a voz do Espírito de Deus, a voz do Espírito vivo de Deus em nós, acertamos muito mais do que erramos. Você quer acertar mais do que erra? Então, dê ouvidos a essa voz, dê atenção para esse Espírito que habita em você. Pra gente terminar, eu quero ler com você 1 Coríntios no capítulo 2 dos versículos 15 e 16 que fala de você fala de mim. Ora, o homem mais uma vez é a pessoa, não está falando do sexo feminino ou masculino, é o homem, o homem natural que é aquele que não é nascido de Deus, que ainda não acredita que Jesus é Salvador e Senhor, esse aí não compreende as coisas do Espírito, pensa que é só bobagem, pensa que é loucura, ih, ficou doido, olha lá, não vai continuar fazendo essa confusão, não, vou parar aqui, ih, ficou doido, ficou maluco. Pois é, esse homem natural ele não entende, parece loucura para ele, ele não entende as coisas de Deus porque ele não pode discernir as coisas de Deus espiritualmente, mas o que é espiritual está falando de você, está falando de mim, que somos nascidos de Deus porque acreditamos que Jesus é o nosso Salvador e Senhor, você e eu que somos espirituais discernimos bem tudo, e nós muitas vezes nem somos discernidos das pessoas, as pessoas às vezes não entendem a gente, aí vem a pergunta porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, quem foi que deu essas ideias para Deus nos livrar tanto, nos amar tanto, pois é, para entender isso você tem que se tomar posse dessa última frase, nós temos a mente desse Deus, desse Jesus, que traz para a gente o entendimento certo das coisas, 1 Coríntios, capítulo 2, os versículos de 15 a 16, vamos orar agora, entendendo que para você saber tudo que Deus preparou para você, você tem que ter essa vida dele aqui dentro de você, e eu sei que você tem, e se você não tem dado muita ênfase, muito lugar para essa voz, que é a voz do Espírito de Deus, a partir de hoje, você vai se dar conta que vivo está o Espírito de Deus em você, ora comigo, o texto no nosso vídeo, Senhor, nós sabemos que muitas vezes a gente ainda não ouviu, não viu, a nossa mente não conseguiu muitas vezes imaginar o que o Senhor preparou para a gente, mas a gente sabe que o Teu Espírito é capaz de nos revelar, e nós queremos estar mais atentas à voz do Teu Espírito, Pai, se de tudo que foi dito aqui, isso ficar no coração da minha amiga, Senhor, eu sei que é o suficiente para ela, então que ela esteja cada vez mais conectada com esse Espírito vivo que é o Senhor nas nossas vidas, que possamos estar muito unidas ao Senhor, muito sensíveis ao Senhor, capazes de ouvir quando é hora de parar, quando é hora de continuar, capazes de entender que o Senhor é que nos guia por caminhos que muitas vezes não são os nossos, mas são caminhos muito melhores porque são os Teus caminhos, ajude-nos agora, Senhor, a que hoje a gente pare de dar voz às nossas conclusões, às nossas emoções, aos nossos pensamentos e comece a dar voz ao Teu Espírito que está vivo em nós, hoje é esse dia de livramento, de direção, de cura, de perdão, hoje é o dia de ouvir a Tua voz e nós Te agradecemos porque é essa a nossa decisão no nome de Jesus. Amém.